Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Objetos ilícitos foram apreendidos em revista realizada no princípio estadual de Camacuã. A ação ocorreu durante um trabalho de revista geral realizada pelos agentes penitenciários em um dos alojamentos do anexo da casa prisional. Ao todo foram apreendidos dois celulares, um tablet, quatro carregadores de celular e nove baterias. O proprietário dos objetos não foi identificado. O caso foi registrado na delegacia de Camacuã. Um balanço sobre os 30 dias de Operação Golfinho na região centro-sul do estado mostrou dados sobre apreensões durante o veraneio. A operação disponibiliza incrementos no quantitativo de policiais nas principais praias da região. Somente nos municípios de Itapes, Arambaré e São Lourenço do Sul foram apreendidos mais de 7,5 kg de drogas, incluindo maconha, crack e cocaína. As notas do Enem foram divulgadas hoje na internet e na página do participante no aplicativo oficial do Enem. Mais de 4 milhões de estudantes têm acesso a quanto obtiveram em cada uma das provas, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com Música